Saúde é coisa séria e quando se fala em saúde bucal, se fala em odontocharme. Então, já agenda a sua consulta e conheça uma equipe experiente e qualificada. Eu indico! Trabalhamos com clínica geral, aparelhos ortopédicos e ortodônticos, aparelhos convencionais metálicos, aparelhos de porcelana proporciona visual mais estético e discreto do modelo metálico, aparelho safira, que é um mineral translúcido que não contrasta com os dentes, por isso é classificado como estético e tendo acabamento refinado proporcionando mais conforto e qualidade durante o tratamento.